Fala, manos! Beleza? Renan aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe pra você não perder nenhum vídeo e faça parte do grupão do WhatsApp, vendo o membro do canal por R$ 7,99 pra alguma vez, com esse meu parceiro, a Zplay TV. Mano, chegou o dia de falar a minha análise pessoal sobre o FC 25, né? A versão de avaliação ainda, lançamento do jogo global, é no dia 27 agora, tá? Mas eu já joguei bastante partidinhas no modo simulação offline e também joguei algumas temporadas no modo online. E obviamente tem diferença, sim, entre as duas jogabilidades, até que enfim, né? Pelo menos a EA separou agora o modo simulação, que também não é obrigado no offline, tá? Basicamente é um modo já com alguns slides definidos pela própria EA, mas você pode também definir o seu próprio slide se quiser. Já no online, obviamente isso não funciona, então é a gameplay da EA natural do online, tá? Bom, vocês estão vendo de fundo a gameplay online, cara. E online é online, né, meu querido? Não tem o que fazer, as coisas parecem que não funcionam legal no online, a EA parece que não é inteligente o suficiente no online, você sente que o jogo, obviamente, é muito mais responsivo, então aquelas quebras de animações acontecem o tempo inteiro, né? Eu tive muito problema de troca de cursor no online, tá? Coisa que eu não tive nas versões passadas do 24, 23, mas talvez a EA lance um update aí pra arrumar e ajustar. Muita dificuldade mesmo de trocar o cursor, tá? Um jogo um pouco, digamos, travado no sentido do online, né? Você vê que o jogo fica muito embolado ali no meio de campo, os passes errados todo momento, defender ainda é um karma nesse FC. Por mais que você treine, 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 parece que tem hora que o jogador rouba a bola, já tentei de tudo, mas é assim, não sei se é muita dificuldade de defender que eu sinto, mas online realmente é complicado, parece que as coisas funcionam muito mais pro ataque do que pro setor defensivo. Basicamente, se você jogou o FC24 online, você vai jogar o FC25 online. Se você gostou, vai gostar. Se não gostou, não vai gostar. É simples assim, tá, cara? Como a gente sabe, a EA ainda não lançou o update, o 1, né? E geralmente isso pode mudar tudo, né? Pra melhor ou pra pior. Infelizmente, nos passados, a gente vê que sempre são mudanças pra pior. Mas dificilmente o online vai mudar muito, né? Sempre vai prezar por ser algo mais responsivo, e isso, obviamente, atrapalha as animações mais realistas do jogo. Indo pra gameplay offline, que ela conseguiu separar o modo de simulação, aí eu já diria que é um jogo extremamente jogável nesse atual momento, tá? Dá pra jogar, dá pra se divertir, dá pra fazer o modo carreira. Eu ainda tenho as minhas, digamos, não tão boas impressões em relação ao modo offline em um sentido de CPU. Ainda acho que a EA peca na questão de inteligência, né? Quem joga, por exemplo, o eFootball, você percebe que a CPU é muito mais inteligente que as jogadas, etc. Por mais que você joga num nível alto aqui no UFC, ainda sinto que a EA é um pouquinho burra, tá ligado? Às vezes ela faz uns negócios nada a ver, às vezes ela dá umas bobeiras. Na linha lateral, por exemplo, às vezes ela fica parada ali, ou caminhando na linha lateral. Enfim, são coisas também, como eu falei, que eles podem soltar um patch e melhorar ou piorar, tá? Mas o modo de simulação é um modo muito mais cadenciado. Então dá pra você tocar a bola, dá pra você ali pensar um pouco mais no jogo. As animações, como são mais lentas, você sente que é mais realista nesse sentido, tá? Então as coisas funcionam realmente bem melhor no modo simulação. E jogar o modo carreira, com certeza, vai ser mais divertido. A questão de táticas, eu não mexi muito, confesso pra vocês, mas assim, existe uma infinidade de variação tática que você pode alterar durante o jogo, dar instruções individuais, etc. Eu preciso realmente jogar mais nesse sentido, né? De tentar entender um pouco mais as táticas, tá? Mas a gameplay é aquela, galera. Pô, Renan, vale a pena ou não vale a pena? Se você não curtiu o FC 23, o FC 24, sendo sincero, dificilmente você vai curtir essa versão do FC 25, né? Agora, se você já curtia o FC 24, com certeza você vai curtir o FC 25, ainda mais se você era um jogador offline, né? Jogava modo carreira, você vai curtir bastante esse modo simulação. Pra galera que tá em dúvida, pô, tô vindo do eFootball, vale a pena testar, vale a pena jogar, comprar, dar uma oportunidade? Olha, vale sim, cara, mas já vou te adiantando que é um jogo bem diferente do eFootball. Então você tem que realmente aprender a jogar, aprender como que funciona as jogadas, as metas do jogo, né? Entender o ritmo do jogo, os comandos e controles do jogo, né? Então assim, você vai ter que ter uma paciência pra se adaptar, tá? Mas é aquela, ainda é FIFA, ainda é FC. E tudo pode mudar de uma noite para o dia com um simples update. Nesse momento, o online pra mim segue injogável no sentido de é a mesma pegada do FC 24, e eu não curti o FC 24. Porém, offline segue bem jogável, no modo carreira dá pra se divertir bastante aí, criando suas equipes, tá? Mas, vamos aguardar o que vai acontecer daqui pra frente, tá? Recomendo pra galera do offline, e se você só se é viciado no online, tá? Mas se você realmente, pô, só quero jogar online, nunca joguei, pô, cara, você vai se decepcionar. Porque online realmente é bem bizarro, é bem difícil, marcação, as jogadas bugadas que acontecem, enfim. Você vai acabar passando mais raiva do que se divertindo, beleza? Bom, essas são as minhas impressões, então, minha análise de gameplay do jogo, tá? Poderia até dar mais detalhes pra vocês, mas, galera, é muito parecido mesmo com a versão 24. Sendo bem sincero pra vocês, é muito parecido mesmo com a versão 24. São mudanças aqui e ali, mas nada grandioso em relação à versão passada, beleza? Obviamente, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva aí no canal, quero ouvir também a sua opinião. Grande abraço, é nóis, tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho